Boa noite, Bruno. É um maior prazer estar aqui. Dizer que admiro aí seu trabalho e acompanho também, né? Aprendo um pouco com você. É uma satisfação estar aqui hoje aí pra tirar essas dúvidas. Bacana, Wagner. Cara, muito bacana. Um prazer é todo meu, tá certo? É uma honra estar falando com você aqui. Cara, fera aí nos concursos. Está aí ocupando um cargo que a galera que está aqui com certeza está almejando, vai pegar pesado nos estudos. Então, pessoal, vamos aproveitar aqui o Wagner hoje pra tirar todas as dúvidas. Eu vou pedir, Wagner, pra você se apresentar pro pessoal aí. Conta um pouquinho da sua história rapidinho pra aí a gente entrar nos temas aqui que a galera quer e tirar todas as dúvidas. Nós separamos uma pautazinha aqui, mas a galera vai ficar à vontade pra tirar dúvida também. Manda ver, meu irmão. Boa noite aí. Na verdade, pra mim também era um sonho vir pra cá, pro Ceará. Antes de ser auditor aqui, eu era tenente da Marinha. E numa dessas viagens pra cá, assim, eu acabei vindo, gostei muito, né? E estão me ouvindo bem? Está me ouvindo, Bruno? Bem? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. E dali, então, um pouco na Marinha, não tinha um pouco do perfil. Ao longo, quando eu comecei a trabalhar em navio, eu vi que não tinha... Confirmei que eu não tinha o perfil. E eu comecei, então, a querer estudar e até vim morar aqui em Fortaleza, assim. E pra graça de Deus, né? Eu comecei a estudar. Esse foi o primeiro concurso que eu fiz, né? Depois que eu comecei a estudar, né? Eu cheguei a fazer esse e, na mesma fase, um concurso de ISS Nova Iguaçu. E depois de um tempo estudando, né? Toda aquela fase, veio a aprovação no ISS Nova Iguaçu. Acho que foi o primeiro resultado que eu recebi. E depois veio a aprovação pra cá. Sendo que o Ceará demorou um pouco a chamar, né? Mas aí, enfim, a tão sonhada posse. Aí, depois eu me mudei pra cá e estou aqui até hoje. Já tenho 10 anos aqui na CEPASC do Ceará. Bacana demais, Wagner. Pretende se mudar ainda, fazer outro concurso? Não. Não, não. Eu acabei gostando daqui. Eu gostei muito da estrutura, assim. Também gosto aqui de Fortaleza, né? Do Ceará, assim. Eu morava no Rio, né? Eu sou carioca. Mas eu gosto daqui, né? Foi até uma das intenções que... Eu vim fazer prova aqui porque eu tinha gostado de Fortaleza. E pretendo ficar aqui mesmo, assim. No máximo, é me especializar, né? Porque eu já fiz o mestrado, mas eu tenho planos de fazer o doutorado também. Show de bola, cara. Muito bacana. Parabéns pela sua trajetória. Com certeza serve de inspiração pra muito concurso que hoje quer chegar aí. Que almeja conseguir uma vaguinha na CEPASC do Ceará também. É um prazer nós estarmos juntos aqui. Vai. Cara, então vamos lá. Nós separamos uma pautazinha aqui, pessoal. Com base também nas perguntas que vocês mandaram, tá? E depois, claro, a gente sando as eventuais dúvidas, se nós soubermos responder, por homem, que a gente não tiver falado aqui durante a nossa palma, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Fiquem ligados aí que vai ser muito bacana. Wagner, eu vou funcionar mais como um roxo aqui. Vou passar pra você com base nas perguntas que a galera nos mandou. Algo que o pessoal perguntou, Wagner, foi o seguinte. Nós sabemos que nós vamos ter 100 vagas, né? Pro concurso. Isso já tá puxo. E o pessoal perguntou sempre assim. As remunerações são as mesmas para todos os cargos? E o que é que é esperado de quantidade de vagas para cada cargo? Será que nós temos essas informações, um rumo? Tenho, assim. Eu acho que eu posso... Eu não tenho nenhuma informação privilegiada nesse sentido, mas com base na minha experiência aqui dentro, o que eu posso ver? A maior parte do quantitativo dessas 100 vagas vai ser para o auditor fiscal da Receita Estadual. Até mesmo por quê, Bruno? O auditor fiscal da Receita Estadual, ele tem uma amplitude de ação em todas as áreas, né? Ele pode trabalhar na auditoria, na fiscalização de mercadorias no trânsito, né? Ele pode também para as atividades de arrecadação, planejamento, né? Ele pode trabalhar no julgamento, né? Dos processos administrativos tributários, né? Então, ele tem uma ação ampliada, né? E fato é que hoje, a Cefaz, ela tá com uma carência em vários setores, né? Tanto é que eu acho até mesmo, gente, que esse concurso vai ser diferente do meu. No meu, o que que acontecia? Todo mundo que entrava, dos auditores fiscais gerais, né? Da Receita Estadual, eles iam automaticamente para os postos fiscais e depois de um tempo lá, eles eram, teve um processo de rodízio, né? Onde você podia ir para a auditoria e outros setores. Mas eu creio que nesse concurso, em função da defasagem de pessoal em vários setores, eu creio e aposto muito que vai ocorrer de forma diferenciada, abrindo vagas já para diversos setores. E já o pessoal que faz concurso para as vagas de auditor fiscal, analista contábil, analista jurídico e TI, eles têm uma ação mais reduzida, num único setor, né? Eles vão trabalhar o contábil na área de contábil, na parte do tesouro, né? Os analistas jurídicos vão estar mais ligados à área de pareceres ali, né? Dando aquele suporte ali, né? Para a CFAES. E a galera de TI vai estar restrita ao campo de TI. E esses últimos, Bruno, nenhum deles pode ter atuação tanto na auditoria ou mesmo no imposto fiscal, né? A atuação do trabalho deles vai estar mais ligada a um horário de expediente normal nas unidades-sedes da CFAES, né? Que ficam localizadas em Fortaleza. Isso para a galera de TI. Vai, eu vou desativar aqui os comentários do pessoal para a gente falar a pauta. Galera, fique tranquilo que depois eu volto nos comentários para o pessoal tirar as dúvidas, tá certo? Então, eu vou desabilitar os comentários temporariamente para a gente falar a pauta aqui que nós... a pauta que nós separamos e depois a gente abre para as dúvidas da galera. Pode ser, vai? Pode, pode ser, tranquilo. Então, só para ficar claro, o pessoal que vai fazer para a TI não pode atuar nas outras áreas, fiscalização, posto fiscal. E contábil e jurídico podem atuar, podem girar entre essas áreas? Eles ficam preferencialmente lá no Tesouro, na contabilidade do órgão e a galera jurídica na parte do parecer, como você falou, mas eles podem revezar ou eles também ficam limitados àquelas funções? Não, eles ficam mais limitados a essas funções. No caso deles, assim, não tem rodízio. É por isso, até terminando de responder a sua pergunta, é por isso que eu creio numa porcentagem maior. Eu chuto de 50, 60% dessas 100 vagas aí para o auditor fiscal da Receita Estadual e o outro restante dividido entre esses outros cargos. Vamos supor que viesse aí 60 vagas para o auditor fiscal. Chutaria alguma quantidade maior entre os outros três cargos, auditor contábil, jurídico e de TI? Eu chutaria aí de TI também. Aqui na CEPA-E-Ceará eles dão muita importância e valorização a essa questão da evolução, tanto é de sistemas, tanto é que eu entrei, vamos dizer assim, na era da pedra, que é assim, onde tudo, na verdade, é digitado manualmente. E hoje, o investimento que a CEPA faz, a CEPA realiza em tecnologia é tão grande que hoje, quando uma nota, um caminhão, ele passa para um posto fiscal, automaticamente o sistema já consegue determinar o quanto se cobra de cada imposto, já tem o cálculo para cada item e a gente faz um trabalho de verificação. Bacana, show de bola, cara. Bom demais. Então, galera, está aí as considerações do Wagner, muito importante, porque algumas pessoas que são formadas aí em áreas dos outros cargos, por exemplo, tem muito contador, aluno contador perguntando, será que vale mais a pena eu fazer para o auditor fiscal ou para o auditor contábil? Então, isso aí serve de subsídio para tomar a decisão, né? Cada um sabe mais que rumo tomar, mas é importante para decidir, porque a gente sabe que as matérias são um pouco diferentes, né? Isso, é. E aí, Wagner, eu vou me dar uma pergunta que foi a mais seguida de todas para mim, eu não sei para você, mas a que mais chegou para mim aqui, cara, foi perguntando sobre a formação, porque aquele termo de referência que saiu, falava bacharelado, e quando a gente vai para o cargo da lei, que é do lado do cargo, fala que é nível superior, e o edital do concurso é quem vai dizer. Isso. O que está essa situação? Vai poder qualquer superior? Vai exigir bacharelado? Já há uma definição sobre isso? É isso que até é uma excelente pergunta também, eu recebi várias perguntas, gente, até me perguntando se parava ou não de estudar em função dessa informação, né? Mas eu também corri atrás, eu tentei junto aqui a Cefaz, os órgãos específicos. E o que acontece, gente? Aquilo daí não é definitivo, foi mais assim, foi uma informação, mas o edital, como até você mostrou, né, Bruno, num vídeo que você fez lá de estratégia, realmente vai ser o edital que vai definir. E a banca, ela ainda não definiu isso, né? Então, assim, o que eu sugiro para todos é não se focarem, né, ou não acharem, bom, perguntas que aconteceram para mim, ah, então eu vou parar de estudar, porque já que ele falou isso, não. Aquilo dali não foi a definição e não está dizendo como vai ser o edital. É o edital que vai determinar realmente, no caso, o tipo de nível superior, né? E isso daí ainda não está definido por eles, assim, mas eu pessoalmente, Bruno, e já é uma opinião pessoal, né, eu acredito que não vai ter tamanha limitação, né, porque aí reduz muito o campo de ação, até de escolha de profissionais, né? E como foi no último, né, as tendências do concurso aqui da... O último concurso da Cefaz não teve esse tipo de especificação, né? Eu creio que também vai continuar não tendo esse tipo de especificação. Bacana. Pessoal, então está aí as impressões. Provavelmente a comissão organizadora do concurso ainda esteja definindo, ainda vão conversar sobre isso, né? Eu acho que é válido o pessoal... Se o pessoal não se lembra, vai, não aconteceu isso na Cefaz Alagoas. Quando saiu o primeiro documento do concurso, dizia que eram só algumas formações. O pessoal foi lá, pressionou o secretário de fazenda, mandou mensagem em tudo e depois o concurso foi aberto para qualquer formação, né? Então, eu acho que é válido sim o pessoal mandar aí uma nota para a Fernanda para a comissão da Secretária de Fazenda do Estado do Ceará. E porque, realmente, a Receita Federal, ela também abrange todas as formações e isso eu acho que traz muitas vantagens, conhecimentos, que o órgão acaba ganhando com isso, né? É a minha opinião sobre esse ponto aí. Beleza, obrigado, Wagner, por ter ido atrás dessas informações para o pessoal, né? É outra pergunta importante, Wagner, outra pergunta que o pessoal faz muito. Vamos falar aqui sobre as matérias, podemos falar um pouquinho sobre as disciplinas aí do concurso. Nós temos, hoje em dia, eu não sei se você percebeu, com certeza o Wagner está ligado aí para os concursos. O Wagner também faz parte da Platinum lá no Estratégia, galera, quem estiver pensando em estudar para a Cefaz Ceará, fica ligado, o cara espera aí para a preparação de preparação conosco, tá certo? Vai nesse termo de referência, veio muito parecido com o concurso da Cefaz Alagoas, né? Veio muito parecido, cara. E eu até tenho um e-bookzinho, é gratuito, está lá no Estratégia, que é o Manual do Conselho Fiscal. E analisando as tendências, as tendências aí dos concursos fiscais, Wagner, agora eu digo que o coração do Auditor Fiscal bate em cinco matérias aí. Tanto na importância, no dia a dia do trabalho, como diferencial na hora da prova, né? E eu levantei vários concursos. Eu peguei desde o último concurso da Cefaz Federal, em 2014, peguei todos os fiscos grandes que tiveram de lá para cá. E com relação a isso, foi que eu vi que eram as matérias mais importantes, em termos percentuais, que tem mais pontos na prova. Olha só. Tributária e contabilidade, desde sempre, tem um preço alto, essas duas, sempre, né? E aí nos fiscos estaduais, tem sido tendência... A legislação tributária estadual também sempre tem uma pontuação altíssima, por volta de 30% dos pontos da prova. Hoje em dia, muito importante, a Auditoria Fiscal, no último concurso de 2006, não teve tanto isso, não tinha negócio de EFB, não tinha Nota Fiscal Eletrônica, não tinha isso com o que nós convivemos atualmente, e Tecnologia da Informação. Então, se nós pegarmos essas cinco matérias, elas equivalem a praticamente 80% dos pontos da prova. Isso não quer dizer que você não tem que estudar constitucionário, administrativo, civil, penal empresarial, todas as outras. Mas você tem que estar muito bem preparado nessas disciplinas, né? E aí, Wagner, eu vou passar para você, para você dar as suas impressões, o que é que você acha das matérias do concurso, como é que vem esse certão. Vamos falar primeiramente de Auditor Fiscal, depois a gente fala um pouco dos outros cargos também, né? Ah, tá. Bruno, concordo plenamente com você, né? Essa tendência realmente vem acontecendo, assim, e eu acredito realmente, por o último concurso ser muito antigo, de 2006, não tem como a gente se basear nele com todo o avanço que ocorreu, né? Nesses 14, 15 anos aí, nesse tempo. Mas eu aposto também que são matérias fundamentais, né? Lógico, assim, eu incluo essas, né? Não cai mais informática em concurso, né? Eu acho que realmente agora é TI, é banco de dados, toda essa parte aí, mais técnica mesmo, como você falou, toda essa bagagem, você vai utilizar se você for trabalhar na auditoria, né? Para fazer as malhas fiscais, fazer as planilhas. Então, é um requisito que se torna um instrumento de trabalho lá para frente, né? E concordo plenamente com você e aposto até nessa tendência, né? O que eu estou apostando, o que eu converso até com os meus alunos, é que, além dessas, além lá do direito constitucional, administrativo, né? Eu aposto muito também nessas três que estão aparecendo em vários fiscos estaduais, que é penal, empresarial e civil, né? Eu acredito que elas também vão estar inseridas aí nessa prova, né? Mas também distribuídas, como você falou. 80% da prova sendo essas cinco principais, onde você tem que estar com uma boa bagagem, uma boa média de acertos, né? E as outras, lógico, você lutando para você não perder ponto, né? Que são essas outras. Bacana. Eu vou aumentar minha aposta aqui, tá? Eu vou jogar mais pesado aqui nas apostas das matérias. De matérias que não vieram no último concurso. Civil e empresarial, você já relatou, né? Penal veio dentro de ética, né? Um pouquinho do penal. É, veio um pouquinho dentro de ética. Isso. E aí eu apostaria mais em quê aí? Raciocínio lógico, estatístico... Também. Tem a tecnologia da informação que nós já falamos, né? É, isso. Então, eu pegaria o último edital, galera, acrescentaria tecnologia da informação, raciocínio lógico, estatística, civil e empresarial. Cinco matérias extras aí para o cargo de auditor, para o cargo do Wagner, né? Wagner, e outra coisa que o pessoal perguntou sobre o cargo de auditor contábil, cara. Auditor contábil, se nós olharmos para esse cargo, ele tem uma pegada mais parecida com a área de controle, porque ele cobra muito a parte de administração financeira ou sanitária, a parte de contabilidade e a parte de contabilidade pública, né? Então, ele é muito parecida com a área de controle. E o pessoal perguntou o seguinte, será se vem legislação tributária estadual para o cargo de auditor contábil? O que você acha, tendo em vista esse fato de eles trabalharem mais na parte ali? Eu acho que eles trabalham literalmente na contabilidade do órgão, né? Na contabilidade do órgão, na aplicação do dinheiro, acho que eles fazem mais essa parte do controle. Eu aposto também na legislação tributária, Bruno. Eu acho que vai ser uma exigência também para... Dentro desse novo perfil, eu acredito que para as três outros cargos, né? Vai ter também legislação tributária. Porque também, da mesma forma, né? O conhecimento dessa legislação vai facilitar o trabalho. Vão ser coisas, ferramentas que os três vão usar. Tanto a galera de TI, né? Que eles que fazem, na verdade, todo esse sistema, que fazem a listura das notas, já incluem os cálculos de cobrança no sistema que a gente usa aqui na fiscalização de trânsito, de mercadorias, né? Então, já tendo um conhecimento prévio, então, acho que vai ser pré-requisito, sim, uma matéria a se estudar para o concurso da Cefaz. Bacana, cara. Eu tenho essa impressão também, Wagner. Eu trabalhei cinco anos da Receita, logo que eu passei para auditor em Brasília. E lá eu trabalhava gerenciando o desenvolvimento dos sistemas. Eu não era de TI, eu não programava, eu não fazia o desenvolvimento dos sistemas, mas eu era uma ponte entre a Receita e a data prévia e o CERP, que eram os prestadores de serviço, que eram quem desenvolveu os sistemas. E não tem jeito, você tem que conhecer. Você tem que conhecer o trabalho, né? Qual a ação aí é a legislação tributária estadual? Eu acredito que tenha que conhecer. E para os dois cargos que não vieram da última vez, que foi o contábil e o de TI, a minha aposta também seria de que vem e virá a legislação tributária estadual. Certo, pessoal? Essa é a aposta do Wagner aí. E a minha também. Então, falamos aí do cargo de tecnologia... Acabamos falando de legislação tributária. No cargo de tecnologia da informação também. Quer complementar mais alguma coisa com relação às disciplinas? Uma coisa que eu acho que foi uma falta de percepção minha, não ter premeditado isso, foi a questão da prova discursiva. Por quê, né, Bruno? Se tornou uma exigência aqui na Cefaz, todos os servidores, né? Basicamente, independente de onde trabalham, estão precisando agora analisar processos, né? Então, assim, realmente foi uma falta de percepção minha em premeditar essa exigência no caso da prova discursiva, porque está sendo hoje uma prática comum, né? Tanto para os auditores fiscais que trabalham na fiscalização de trânsito, quanto os mesmos que trabalham interno, existe a necessidade de se emitirem pareceres a respeito de processos. Show! Então está aí a explicação da discursiva para a galera, viu? Todo mundo vai ter que botar a mão na massa e vai ter que escrever, que tiver que parecer lá. Bacana, vai. Isso mesmo. A galera já vai sabendo o que esperar do trabalho, né? O que esperar do trabalho. Isso mesmo. Bacana, eu acho que três perguntas que estão interligadas aqui, cara. Uma até você já pincelou a resposta, certo? Vamos lá. E são todas relativas aqui à localização, que é o pessoal perguntando. A lotação da galera que vai entrar? Fortaleza, posto fiscal, como é que é? Eu vou emendar as outras duas perguntas. É possível home office, trabalhar na CEPA e Ceará de home office, e tem regime de plantão? Essas foram as perguntas relativas aí à localização, à escala de trabalho, como é que funciona isso na CEPA e Ceará? Então, vamos lá, sim. Bom, como eu falei, né? Vou começar pelos três cargos, né? O profissional de TI, contábil e jurídico, eles vão atuar como é feito hoje em dia, né? Só se eu caso haja uma mudança, mas atualmente eles estão atuando unicamente na sede, né? Já os outros auditores fiscais gerais, eles têm a opção de atuarem na auditoria. E como funciona a auditoria? A auditoria aqui, ele é dividido por setoriais, né? Tem o setor químico, tem o setor de bebidas, tem o setor... Então, na verdade, você vai ser distribuído pela setorial e há uma flexibilidade de trabalho de acordo com as setoriais, né? Ou também o fiscal que for trabalhar nessa parte de planejamento, né? Que está ligado à sede, né? O edifício sede da CEPA, ele vai trabalhar num horário de expediente normal. E tem aqueles que, se quiserem trabalhar no trânsito de mercadoria, nos postos fiscais, eles vão trabalhar num regime de trabalho a cinco dias seguidos, né? E depois folgando dez dias, né? Maravilha! É, isso mesmo, é. Tem extra para quem trabalha no posto, vai? Tem, tem extra para quem trabalha nos postos fiscais, sim, né? Infelizmente, Bruno, a realidade de home office aqui não é uma realidade. Até corrigindo assim, home office ainda não é uma realidade, né? Lógico, houve uma intensidade, se trabalhou de home office nesse tempo de pandemia, né? Ao longo de todo o ano aí de 2020, muitos dos servidores da auditoria fiscal, eles trabalharam no esquema de home office, né? Quem trabalhava em posto foi num regime de escala reduzida, né? Porque o posto em si, ele não fechou nesse tempo de pandemia, continuou trabalhando 24 horas por dia ao longo de todo o ano de 2020. E agora está se pensando numa normatização do home office. Mas ainda, Bruno, ressaltando bem ainda, não é uma realidade. Então, assim, não é para quem vier para o concurso ter expectativa de vai chegar aqui com a realidade do home office. Não. Isso é um projeto em andamento, está sendo normatizado, né? Mas ainda não é uma realidade. Bacana, perfeito. A Receita passou por esse processo, né, Wagner? Hoje em dia, o home office, o teletrabalho, já é realidade plantada. Ah, excelente. É uma realizada na Receita Federal. Então, assim, na equipe na qual eu trabalho hoje, boa parte dos servidores, quem quer, só é optar. Se pedir... Caramba, Bruno. Excelente. No home office da Receita Federal, a regra básica, a principal regra é o quê? Você tem que fazer 15% a mais do trabalho. Então, para aquela atividade poder ser feita home office, o que acontece? As atividades são metrificadas. Então, ele pega um tipo de processo. Se você analisar esse tipo de processo, ele vale 4 horas. Então, você fazendo em 2 durante o dia, você bateu a sua meta, você pode fazer isso de onde você quiser. E aí, vamos supor que no final do mês você tenha que fazer 100 processos. Quem vai para casa, fica no teletrabalho, tem que fazer 115. Tem que fazer 1.15 daquela meta estabelecida para aquela atividade. Então, a grande maioria das atividades da Receita Federal hoje são regulamentadas com o teletrabalho. Claro, tem coisa que não tem jeito, tipo atendimento presencial. Aí não tem jeito, mas não tem auditor no atendimento presencial. Tem analista, tem outros cargos. Então, boa parte das atividades são regulamentadas e tem outras que são trabalhadas de forma diferente. Por exemplo, na fiscalização, você não tem uma quantidade de horas para cumprir uma fiscalização. São outros parâmetros diferentes, mas também o pessoal trabalha de casa. Até porque hoje em dia não precisa mais, não sei, da empresa. Os documentos, os livros fiscais. Hoje em dia, tudo espére, tudo digital, tudo eletrônico. Então, facilita muito, não é? Não, muito interessante até saber como vocês trabalham, que isso pode servir até mesmo de parâmetro para introduzir estudos aqui dentro da CFAES e levar junto à secretária, para que isso vire uma realidade aqui também. Já dá ideia. Pega as normas da receita, a gente tem um arquivo das portarias que regulamentou. É muito interessante, é. O órgão economiza muito, a economia para o Estado, economiza com internet, com água, com café, com aluguel de prédio, com serviço especializado. É, com tudo. Desde tudo. Banda de internet, então a economia é gigantesca. Eu acho que a tendência se envolve aí o teletrabalho, né? É uma tendência. Não, é, com certeza, sim. Eu acho que é só uma questão mesmo de tempo de amadurecer a ideia por aqui. Perfeito. Vamos para a próxima? Podemos passar a... Vamos lá, pode ir lá. Pode ir lá. Wagner, o pessoal perguntou em quanto tempo se chega ao topo da carreira. Na questão termo de remuneratória, né? São quantas faixas? São quantos níveis? Quantos níveis? De quanto em quanto tempo você é promovido? Tá, vamos lá aqui. Eu estou de vez em quando olhando aqui porque eu também estou com a linha aqui das perguntas da pauta aqui, cuidado, assim. Mas vamos lá, gente. Aqui, desde que você entra para chegar até... São quatro níveis, né? Cada nível são cinco letras, né? A, B, C, D, E. Você começa na 1A, né? Lógico, mas em 11 anos você chega na última letra, né? Então, eu vou pegar aqui para dar para vocês, assim, uma... Há uma avaliação salarial, né? Vou até tocar um pouco nisso, né? Por exemplo, quem entra hoje na Cefaz, ele começa... Vai ganhar líquido? Vamos falar em termos líquido. Ele vai ganhar entre 9 e 10 mil líquido, inicialmente. E ele pode chegar, nesse período aí de 10 anos aí, a chegar a ganhar 23, 24 líquido. Entendeu? Perfeito. É uma variação boa, né? É uma variação muito boa, é. Se você dobrar, você aumentar 140% a remuneração, é excelente. Lembrando que tem aqueles aumentos por especializações, né? Uma pós, um mestrado, um doutorado, você vai aumentando ali um percentual sobre o vencimento básico, né? Isso. É até interessante, Bruno, você tocar nisso, porque eu até enfatizo para as pessoas que aqui, por exemplo, são quatro níveis. Até o terceiro, você chega só com o nível superior. Mas do terceiro para o quarto, que é o último, obrigatoriamente, você tem que ter uma pós-graduação, né? O que, às vezes, incentiva as pessoas que me perguntam é... Muitas pessoas aproveitarem o tempo que estudam para concurso para realizarem uma pós-graduação dentro da área que estão estudando, né? Porque você aproveita o tempo e essa titulação, pelo menos aqui no Ceará, como você falou. Uma pós-graduação, ela te traz 15% a mais no salário. Um mestrado, ele te traz 30% a mais do vencimento base, né? Ou seja, em cima do vencimento que você está, você vai ganhar 30% mais daquele vencimento, né? E se você tiver o doutorado, você ganha 60% a mais daquele vencimento. E é importante ressaltar que aqui tem um estímulo para você fazer essas especializações, né? Existe um auxílio educação aqui, onde você pode tentar pedir, onde você pode ganhar até 40% do valor dessa pós-graduação do mestrado que você está fazendo, né? Existem convênios também, né? Você faz um sindicato aqui, ele tem convênio com a Universidade Federal do Ceará, UFC, para fazer o mestrado. E também existe um convênio próprio também sindicato com a Universidade de Lisboa para você fazer o doutorado em Portugal. Que bacana! Já pensou ali toda a CEPAS fazendo o doutorado em Lisboa, hein? É! Triste, né? Já tem uma... Já tem uma... Olha aí o que é que espera! O estímulo é realmente... assim, eu acho que também com um estímulo desse, né? Você se condiciona a querer estudar, porque 60% é 60% e está o benefício que você leva para a aposentadoria, né? Bacana! E interessante, viu, Wagner, que hoje em dia, vários cursos, inclusive o Estratégia, a gente tem pós-graduação, que funciona como... os seus estudos para concurso vão servir como pós-graduação. Então, serve para a participação, para aumentar o salário depois de já estar lá como auditor fiscal, e serve hoje como prova de títulos. E isso foi uma pergunta do pessoal. Os títulos que valem no concurso, tem que ser ligado a alguma área de atuação do auditor fiscal, ou pode ser qualquer título? Vamos supor, eu sou dentista, tenho uma especialização em endodontia, em fazer canal. Eu acredito que isso não se aproveite, né? É, Bruno, assim, essa é uma boa pergunta que eu realmente nem tinha pensado em fazer, junto também a pesquisar aqui internamente. Mas até eu vou tentar ver se eu consigo descobrir alguma coisa. Por quê? Antigamente, Bruno, quando eu entrei, as especializações estavam vinculadas unicamente à atividade fim. Mas houve uma mudança. Então, hoje, aqui as especializações não precisam estar relacionadas à atividade fim. Eu digo aqui do seu trabalho. Então, assim, tendo em vista que internamente não tem esse vínculo, eu imagino que seria razoável manter mesmo o tipo de exigência também para o concurso, né? Mas eu não posso afirmar isso com segurança, né? Estou tentando fazer uma... Usando um princípio de razoabilidade, se internamente, os profissionais auditores, né? Não existe essa necessidade de atividade fim, as especializações, faria sentido também estender esse entendimento também para a prova de títulos, né? Mas eu não posso garantir, gente. Isso daqui é uma analogia que a gente está fazendo aqui, né? Mas eu vou tentar descobrir alguma coisa. Perfeito. Porque, geralmente, os editais, eles pedem que a titulação seja vinculada à atuação, né? Isso, é. Isso mesmo. O que você está nos trazendo, pela lógica, pela analogia, se nós aplicássemos realmente, não iria exigir uma vinculação, né? Bacana. Isso mesmo. Bom, vai. Agora, outra pergunta aqui. Essa daqui também é uma das mais pedidas aí. Vou jogar... O que mais faz, hein? Vou jogar batata quente para você. O que é que você chutaria com o possível data do edital e das provas? Essa é campeã... Essa é campeã, viu? É, eu sei. Isso daí eu vou dizer com certeza. Fevereiro não sai. Não sai agora em fevereiro, mas eu chuto, Bruno. Chuto março, edital. Eu estou chutando aí com bastante indício aí, fotos para março aí. E aí, dando no máximo aí dois meses para a prova, né? Uma coisa assim que até acho interessante a gente comentar, que também eu recebo perguntas a esse respeito, é em relação à questão da pandemia. Se em função da pandemia, você não veja a possibilidade de se postergar o concurso, né? A minha opinião, Bruno, hoje até dentro dessa questão do edital, é... Lógico, a gente... Essa questão da Covid é uma coisa que é analisada semanalmente, né? A gente não tem como prever se os índices vão piorar ou não. Mas eu estou vendo uma tendência já de não se... Por exemplo, eu acompanhei o curso do TCE. Eu sei que Alagoas... Quer dizer, o ISS Aracaju, houve aquela postergação, né? Eu vi que o TCE Rio de Janeiro não teve, né? O pessoal tentou entrar duas semanas antes, né? Na semana ficou até uma expectativa acompanhando se ia ter mudança ou não. Não teve, né? Mas eu acho que é para a gente tentar trabalhar mesmo com o concurso sendo realizado aí até mesmo dentro desse primeiro semestre. Dentro do primeiro semestre. Meu povo, pelo amor de Deus, acelera... É junho e julho, ali a prova, né? Como a edital saiu em março, né? Eu estou apostando a edital saiu em março. Até o final de março aí, no mês de março. É, eu vou dar o meu chute um pouquinho mais para frente. Chute também. Eu acho que o edital saiu em março abriu também. Inclusive, uma amiga minha mandou um print, que ela mandou a pergunta para a secretária de fazenda. Senhora secretária, será que esse edital saiu em março? Ela disse, por aí, por aí. Eu até postei esse print aqui no... Legal, pô. No Instagram, ela respondeu a... A secretária? Que é concursista, acho que ela responde para qualquer pessoa que pergunta ali isso. Ela só diz, por aí, por aí. Então, está batendo com o que você está nos trazendo de edital em março, né? Muito provável que esse edital saiu mesmo em março. Mas, como eu acho o governo daqui do estado do Ceará muito conservador com relação a isso, da pandemia e tal. Estamos, inclusive, com um decreto mais restritivo agora. Mas, como você falou, muda muito a coisa de uma semana para a outra, né? Inclusive, foi fechado o parque aquático e tudo. Agora, recentemente, foi o Carnaval. Eu acredito que a prova fique para julho, agosto. Talvez eu chutaria. Mas, somente por conta dessa condição. Porque não há dúvidas de que o órgão, secretária da Fazenda, quer realizar o concurso o quanto antes. Está precisando do pessoal. A secretária já declarou inúmeras vezes que precisa. Está precisando desse reforço. Então, por aí, era o quanto antes. Eu chulo só por conta dessa situação que pode atrasar uma coisinha ou outra, né? Então, eu diria que no começo do segundo semestre, entre julho e setembro, nos três primeiros meses, deve estar com essa prova. Eu olhei, viu, Wagner, que, por exemplo, os editais, Cefaz, Alagoas. O edital saiu no começo de novembro, tipo, 10 de novembro, se eu não me engano, 2019. E a prova aconteceu dia 2 de fevereiro. Uns 80, 90 dias, quase 3 dias, entre o edital e a prova. Então, por isso que eu estou dando esse chute aí. Um pouquinho maior, né? Cefaz, Rio Grande do Sul, teve um lapso grande. O edital saiu em setembro de 2018. A prova foi em fevereiro de 2019. Foram quase 5 meses. É, incomum, incomum, né? É, então, eu acho que podemos ter edital em maço abril e a prova uns 3, 4 meses depois. Chutaria aí 6 meses até a prova. Isso, claro. Até a prova, né? Eu estou dando também aqui. É, também estou aqui. Você nos trouxe, né? Eu estou aqui também chutando. E todas as coisas que nós estamos vendo, né? É. Bacana, Wagner. Show de bola. Eu acho que nós falamos de muitas coisas importantes. Vou abrir aqui. Podemos abrir para o pessoal aqui. Pode. Você quer fazer um comentário aqui antes da gente abrir? Não. Vamos abrir as perguntas aí para ver o que o pessoal quer. Ah, uma pergunta também. Eu acho interessante. Eu achei essa pergunta bem interessante, Bruno. Que foi em relação a... Vieram me perguntar sobre aspectos de saúde, né? Se tinha condições limitantes. Eu achei essa uma pergunta muito interessante. E eu fui tentar ir atrás, né? Liguei para os setores, né? Verifiquei que não há uma legislação específica traçando condições impeditivas de tomar posse em cargos estaduais, né? Então, para o setor que eu liguei, a pessoa até me falou que, na verdade, o exame médico é uma necessidade exigida por lei, né? Mas não há condições impeditivas, né? Situações de doenças impeditivas nesse caso, né? Foi uma pessoa que me perguntou específica, mas eu acho interessante, às vezes, ampliar esse entendimento. Porque muitas vezes, muita gente quer ter mais segurança para estudar, né? Um pouco mais de clareza. Eu achei que foi uma dúvida bem interessante. Bacana, bacana, cara. O pessoal falou aí, ó. Ele não falou sobre expectativa de lotação. Falamos, né? Vamos lá. Sem ser o auditor geral. Provavelmente, fiquem em foto... Trabalham na sede? Provavelmente não. O Vagin falou que eles trabalham só na sede. Agora eu não consigo tirar essa pergunta. Isso mesmo, é. Como é que eu tiro isso, meu Deus? Eu também não sei. Estou querendo tirar isso aqui. Eu vou... Vai fazendo as perguntas. Desativar... Ativar comentários. Agora eu quero só tirar... Consegui tirar aqui. Show de bola. Pronto. Vou abrir aqui para as perguntas da galera. As que o pessoal tinha mandado previamente, nós respondemos. Aqui eu tinha anotado. Agora vamos ver se o pessoal tem mais dúvidas aí. Mandem. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas, tá? Vamos tirar as dúvidas da galera. Não sei se já é para estar aberto aí. Boa noite, auditora. Está aparecendo, né? Essa daí está... Informação. Eita, o pessoal já quer saber o que é a informação aí. Então não vai. Olha só. Essa pergunta aqui que eu li, pode receber o PDF máximo no período do estágio probatório? Pode sim, gente. Normal. Depois que você toma posse, essa parte da produtividade, você recebe igual todo mundo. Inclusive, quem estiver entrando. Quanto tempo leva para a progressão? Interessante essa pergunta. De uma letra para a outra, de um nível para o outro, Bruno. No estágio probatório são os três anos, mas depois da segunda para a terceira e da terceira para a quarta, vão ser dois anos cada um, entendeu? O estágio probatório aqui é de três anos, né? Que você leva em cada nível, mais ou menos. Tem... Como é que é feita essa progressão e essa promoção? Você tem que cumprir cursos de carreira aqui, né? Tem cursos de capacidade que você tem que fazer ao longo, né? Uma quantidade de horas, né? Trezentas horas de curso que você tem que fazer. E no estágio probatório também tem aquela avaliação pelos colegas. E depois que passa o estágio probatório, são só os cursos de capacidade técnica que você tem que fazer. O pessoal está perguntando, viu, Wagner, se a remuneração de todos os cargos, auditor geral, contábil, jurídico e TI, se a remuneração é a mesma. Também interessante, dona. A tabela vencimental, Bruno, é a mesma. Mas o que acontece? O auditor fiscal geral pode ter remuneração diferente, sim, em relação aos outros. A produtividade, todo mundo ganha. A produtividade também compõe a remuneração de todos, né? Ela está aí na faixa de R$ 8.500 a R$ 13.300,00 arredondando, né? Que vai de acordo com o atingimento das metas aí estabelecidas pelo Estado. Essa todos ganham. Mas algumas diferenças podem acontecer. Num mês que a produtividade não foi o máximo, um auditor fiscal que trabalha na auditoria pelo trabalho dele, ele pode atingir a produtividade total. Está me entendendo? Então, os auditores fiscais têm essa possibilidade, de acordo com o trabalho deles, de viverem do teto, independente de como está a meta do Estado. Outra coisa. Os auditores fiscais gerais têm a possibilidade de trabalhar em postos fiscais. Então, a remuneração de postos fiscais na CFAES, ela passa de um valor, o máximo, de R$ 2.500,00, arredondando, né? E isso daí vai caindo, né? Isso daí vai caindo. Então, o máximo é R$ 2.500,00. Então, quem trabalha em postos vai ganhar sempre mais do que quem trabalha com contábil ou TI, em função desse a mais que já ganha. Entendeu? Então, a tabela vencimental é a mesma, mas é como se fosse assim, o auditor fiscal geral tem possibilidade de conseguir a maior de remunerações. O pessoal perguntou qual era o período de descanso no plantão. Esse plantão são plantões de cinco dias, onde o posto é 24 horas e são regimes de oito horas. Oito horas trabalhando, Bruno, e oito horas de descanso. Assim, são feitos esses cinco dias, né? E eu até acho que ele deve ter alguma pergunta do tipo. A CFAES, para os postos mais distantes, a CFAES, ela oferece o transporte que leva e busca os fiscais saindo aqui de Fortaleza. Então, isso fica por conta do Estado. A estrutura nos postos fiscais também, ela é toda mantida pelo Estado. Falando pela estrutura de Tianguá, que é onde eu trabalho, é uma estrutura excelente, tem cozinheira, tem alojamento, no alojamento também tem o Wi-Fi, tem toda uma preocupação com a qualidade do local, entendeu? Então, assim, existe toda uma estrutura. Bacana. O pessoal está perguntando aí se é perigoso o trabalho no posto fiscal e se tem uma ideia de quais postos fiscais precisariam de servidores. Olha, o... Assim, a nossa atividade, quem trabalha no posto fiscal tem a equipe dos auditores fiscais, tem as equipes de terceirizados e também trabalha conosco a polícia militar. Então, a polícia militar também faz plantão, 24 horas nos postos. A atividade que eu diria que é mais perigosa para quem trabalha no posto é a atividade de perseguição. A gente também, quando um carro, um caminhão, ele passa direto, ele não para no posto. Então, a gente, o carro da Cefaz é dirigido para o motorista, só ele que dirige, mas aí quando tem uma perseguição, o motorista, o fiscal e a polícia vão juntos, entendeu? Então, é uma atividade que também a gente tem essa cobertura de segurança, de presença policial, não é só você. E a outra, respondendo a outra pergunta, eu acredito que os principais postos aqui do Ceará são eles, é o posto fiscal de Aracati, na divisa com o Rio Grande do Norte, o posto fiscal de Tianguá, divisa com o Piauí, o posto fiscal de Penaforte, que é ali pela região da divisa com o Pernambuco, e de Batateiras, que é ali na região do 4, são os quatro maiores. Então, eu imagino que com certeza vai ter vaga para esses, e também depois para os outros que têm o menor porte. Aqui no Ceará, o critério para determinar até mesmo a remuneração é complexidade de operações e volume de operações. Esses quatro que eu falei são os quatro maiores, né? Bacana, boa, tirando a dúvida de todo mundo aí, viu, pai? Vou emendar duas perguntas aqui. Tem mulheres nos postos fiscais e se o auditor tem porte de armas? Foram duas perguntadas aí também. Tem sim, tem mulheres nos postos fiscais, assim, de todas as idades, né? Por exemplo, tem uma colega que trabalha comigo de 68 anos, uma fiscal lá, tem 68 anos, né? E tem meninas mais novas também em outros postos. Eu acho que a principal característica, Bruno, para trabalhar na fiscalização de trânsito imposto é ter perfil, né? Tem, por exemplo, eu, o meu perfil hoje é trabalhar em postos, assim. Eu gosto da oportunidade que eu tenho de ir realizar todo o meu trabalho no posto e quando eu saio do posto, acabou o meu trabalho, entendeu? Todo o trabalho que eu posso fazer, eu tenho que fazer no posto fiscal. Eu não consigo, por exemplo, seja fiscalizar nota, autuar, registrar nota, é um trabalho ali operativo, vamos dizer assim, né? Diferente da auditoria, diferente de um trabalho na sede que é um trabalho mais de análise, de planejamento, né? De pesquisa também, como até o Bruno comentou, uma atividade que você pode fazer mais em casa. Como eu até comentei, mesmo na pandemia os postos ficaram abertos com uma turma reduzida, mas não pode fechar 100%, né? Então, assim, eu imagino que a principal característica para se trabalhar em postos é ter esse perfil de, às vezes, a pessoa querer ficar, às vezes, um dia, alguns dias fora de casa ou realizar todo o trabalho lá e depois ter os dias de folga, até podendo fazer, assim, podendo estudar, fazer uma outra coisa, né? Ter aqueles dias realmente de folga, né? Bacana! São 10 dias trabalhando e 20 de folga, meu povo. No mês, todo mês você tem que fazer 20 dias. Que maravilha isso aí, viu? Wagner, o pessoal perguntou também sobre duas outras coisas. Reforma administrativa e o parâmetro para estudar para a Cefaz Ceará. Deixa eu falar um pouquinho dessa parte aqui. O pessoal perguntou, Cefaz Alagoas serve de parâmetro para estudar para a Cefaz Ceará? Demais! Se você quer ver o que é importante para a área fiscal hoje, nós já falamos, foi bem lá atrás, nós já falamos o que era mais importante. Vai lá no site da Estratégia, baixa o e-bookzinho manual do Conselho Fiscal, você vai ver que eu levanto quais são as matérias importantes para a área fiscal, tá certo? Mas respondendo objetivamente, sim, o edital da Cefaz Alagoas serve como parâmetro para a Cefaz Ceará. Eu só excluiria ali economia, talvez, da edital. Eu também, Bruno. Não colocaria economia, mas muito parecido com o edital, sim, tá? Depois o Wagner faz até as considerações dele sobre isso também. E sobre reforma administrativa, galera, o que é que eu acho? Eu não perderia um minuto dos meus estudos no tempo falando com isso. A galera fica viajando, gafando no seu dia, não sei o quê, aí o trem passa, aí depois, ah, não sei o quê, eu devia ter estudado. Meu povo, faça o que você pode fazer, quer mandar um e-mail para um deputado, alguma coisa. Agora, você ficar, parar de estudar, para ficar pensando nisso, infelizmente, não cabe aí, eu não perderia tempo com isso. É, Bruno, falou tudo, Bruno, também acho isso. Eu também acho isso, assim, acho que até a preocupação primeira entra, né? E depois você se preocupa com isso, assim, porque é uma coisa que você não vai ter, assim, lógico, você não tem controle, né, sobre essas situações ou possíveis mudanças que podem acontecer ao longo do processo, mas acho que é concentrar agora para passar, para fazer parte do grupo, né? Perfeito, perfeito. Olha aí a pergunta, como funciona a escolha da lotação? Olha, eu vou apostar aí também na classificação. Na minha época, assim, até pelo curso de formação, foi baseado na classificação do concurso. Perfeito, mas a receita também sempre é assim. Pega o primeiro colocado, tem essas opções, você quer ir para onde vai? Segundo, é a coisa. Isso. O último não tem... Isso mesmo. Vai lá para aquele... É, foi dessa forma mesmo. O pessoal está perguntando se há possibilidade de migrar entre as áreas dos carros diferentes, por exemplo, um auditor raiz, o geral, vamos chamar aqui o auditor raiz, ele pode migrar para a área contábil? Ele pode migrar para a área de TI? Na lei tem alguma limitação com relação a isso? Não, essa migração pela lei não pode acontecer, né? Até porque a competência para lavrar alto de infração é do auditor raiz, vamos dizer assim, do geral, né? Agora, sim, pode acontecer, lógico, de na prática, um auditor fiscal raiz, como a gente está falando, trabalhar numa atividade de administração, trabalhar numa atividade de planejamento, né? Às vezes, se for por opção dele, né? Ele ir trabalhar no tesouro, né? Queria ligar, trabalhar mais essa área contábil, aí existe essa opção, sim. Até porque aqui, Bruno, atualmente, como estão sendo preenchidos os cargos, até mesmo de como estão sendo feitos esses processos internos, está sendo seleção, né? É aberta as vagas para, tipo assim, trabalhar no tesouro, nessa parte contábil. Então, sai aqui uma divulgação interna, pessoas interessadas, entendeu? Vão, lógico, tem umas certas exigências, né? Então, se você preencher aqueles requisitos, você pode dar o seu nome e passar para um processo seletivo para ir para aquele setor, entendeu? Mas, com as respectivas restrições, no caso da auditoria, né? Desse poder de competência para lavrar alto de infração, né? Gerar crédito tributário. Bacana. O pessoal perguntando aí, e auditor adjunto, vai ter vale? Eu não vi isso lá no documento, só tinha uns 4 cargos. É, eu também, Bruno, é assim, eu sei que surgiu assim, né? Mas eu não acredito que venha a surgir, eu não me lembro de ter nunca tido um concurso para auditor adjunto, né? Então, eu acredito que isso não prossiga, sabe? Eu acho que isso daí não vai, sim, somente esses cargos que já estão aí divulgados, até mesmo oficialmente, né? Eu não acredito num atraso de todo esse processo para a inclusão desse cargo, assim, eu não acredito nisso. É, tá, tá, beleza. O pessoal perguntou sobre porte de armas, não sei se você... Ah, é. Olha, o porte de armas aqui, assim, eu vou dizer que, tipo assim, lógico que a sua função auxilia, né? É, mas em si, pela CFA, é o processo que, para ter porte de armas, é o processo individualizado que você tem que fazer, entendeu? Por exemplo, lá, você como auditor, você quer ter o porte de arma, você seguir o trâmite normal para fazer, né? Lógico que a sua profissão vai te facilitar e tudo mais, mas assim, não há um estímulo interno para isso, uma posse automática em função da função. Tá, bacana, cara. Muito bacana. O pessoal perguntando sobre chute da quantidade de vagas ainda. O meu chute seria 60 fiscal, 20 TI, 10 jurídica e 10 contábil. Esse seria o meu chute aí. Também, também. 6, 4, 1, 1. Não, 6, 2, 1, 1, né? É, eu aposto na mesma proporção também. Eu estou chutando, por que, gente, que eu estou chutando mais TI? Pela exigência que tem sido feita dos profissionais de TI internamente. Hoje, você faz toda, toda a movimentação, tudo eletrônico, toda essa parte de processo, de parecer, tudo tem sido feito por sistema. Então, há uma demanda nessa área de TI muito grande. Olha só, o pessoal perguntando, quando sair edital, turma da Platinum, vai ter trilha avançada? Pergunta do Igor. Igor, é bem capaz do pessoal lançar uma trilha pós-edital, tá certo? É, com certeza. Para a CFA e o Ceará. É bem provável, saindo do concurso desse porte, que o pessoal lance a trilha. Inclusive, deixa eu até falar aqui, o pessoal da Platinum, o Wagner está lá na Platinum também. Então, quem quiser, meu amigo, estudar para esse concurso da CFA e Ceará, vai estar muito bem servido, lá com a galera do Estratégia, sem sombra de dúvidas. É, adiciona aí o Instagram do Wagner, manda uma mensagem lá para ele, vê se ele tem disponibilidade de Wagner para receber novos alunos agora, e vamos embora nessa preparação, porque não tem tempo a perder. Assim, eu acho até bom ressaltar isso, viu, Wagner? Eu sou muito conservador, e eu chutei aqui prova em seis meses, sei lá, agosto, mas eu me prepararia como se esse concurso fosse amanhã, não estaria agora chinelando aqui embaixo aqui, força máxima já, não tem tempo a perder, tá certo? Não tem tempo a perder. Inclusive, eu vou começar também uma turma só para a CFA e Ceará agora, no dia 17, se eu não me engano, agora dia 17 de fevereiro. Uma turma para a CFA e Ceará, não sei como é que está a sua capacidade de receber novos alunos, Wagner, lá na Platinum. Não, ainda tem disponibilidade sim, Bruno. A gente, eu estou trabalhando agora com os alunos, mas muitos alunos ainda estão numa fase, assim, inicial, entendeu? Estou com alguns alunos que ainda estão numa fase inicial, que ainda está ganhando forma, entendeu? Então, assim, é até que o que o Bruno falou, assim, é interessante a gente ressaltar que, às vezes, surgem alunos, assim, que saem o edital, dois meses para a prova, e mandam e-mail para você, assim, dá tempo ainda, assim, lógico. É uma série de fatores que a gente tem que analisar, né, Bruno, assim, para ser, às vezes, até sincero com a pessoa, né? Porque, dependendo do nível da pessoa, né, de quanto tempo ela estuda, se está começando agora, é interessante, às vezes, a gente ter essa conversa para ser, às vezes, realista dentro do perfil de cada um. Então, é sempre importante, assim, às vezes, a gente realmente ter a conversa pessoal, ver o nível daquela pessoa para trabalhar junto e mostrar para ela, assim, as possibilidades, né? ser realista, né, ter um trabalho, assim, de qualidade, mas, ao mesmo tempo, também, trabalhando dentro da realidade de cada um. Perfeito, perfeito, é isso mesmo, Wagner, bacana. Sobre economia, eu estudaria como, se eu já tivesse estudado todo o restante que tem um da área fiscal, eu poderia até estudar economia, não seria das primeiras a estudar, tá certo? Sobre conciliar que você faz a Lagoas, os editais são quase iguais. São iguais, são iguais. Porque, gente, para pegar a parte, se você quer fazer os dois, o único conselho que eu dou é que você pegue a parte específica do pós-edital, senão você vai misturar todos aqueles detalhes decorebas ali da legislação. Se você quer só um, ah, Bruno, eu só quero ser faz, será? Aí, meu amigo, você pode entrar no regulamento, no decreto do ICMS, tudo, ok? Porque você não vai ter o que misturar, é só aquilo que você quer. Agora, se você quer mais de um, deixa a parte específica para o pós-edital, né? Esse é o conselho que eu dou aí com relação a isso. O pessoal perguntou, Wagner, sobre curso de formação. Tem alguma informação sobre a quantidade de tempo, se é eliminatório, se é só classificatório? Não, assim, até também uma outra pergunta que eu vou tentar me informar sobre qual o cronograma, né, que eles têm pensado sobre isso aqui internamente. Baseado no último, Bruno, o curso de formação não foi classificatório, não foi eliminatório, né? Ele foi apenas mesmo para qualificar o pessoal para as funções, entendeu? O último, né? Então, esse aqui, assim, eu aposto que não, Bruno, assim, opinião pessoal. Tendo em vista as inúmeras fases que a CFAI Ceará já criou no concurso, entendeu? A prova, a primeira prova de 160 questões, a prova discursiva e depois os títulos, eu já... Então, eu estou apostando num curso de formação sem ser eliminatório, classificatório, entendeu? É, aquele termo de referência não previu o curso de formação. Então, seria depois de empossado, já recebido o salário... Isso, é. Aí, com formação lá interna, você já auditou o salário e faz, né? Isso. Como foi feito da última vez. Da última vez foi feito assim. Você já é empossado... Na verdade, as pessoas já estavam... Elas foram empossadas, foram para o curso e escolheram as suas votações, foi assim. Mas já tinham sido empossadas. Show, bacana, cara. Vai, estamos completando aqui já uma hora aí... É, passou rápido. Dois minutinhos para nós completarmos uma hora. E eu quero agradecer novamente aqui por você ter aceitado o convite de conversar aqui conosco. Eu sei que a vida é corrida, a gente sempre está ali limitado com o tempo. Eu sei gastar essa uma hora aqui com a gente ajudando a galera a se programar, tirando todas as dúvidas, sendo bem solíceo. Então, obrigado demais pela participação. Vamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Vou passar a palavra para você, para você mandar mensagem para a galera, se despedir. Fique à vontade, está certo? É, a dica que... Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Dizer que, como falei no início, é um prazer. Alguém que eu tenho buscado acompanhar, também aprendo com você. Então, a maior satisfação estar aqui. E, pessoal, a dica que eu também quero passar para esse concurso é... Vale a pena, você vai ser um órgão que internamente, assim, que tem uma certa estrutura, tem investimento, né? Tanto para você se qualificar mais, né? A boa remuneração, né? Essa possibilidade de você galgar aos estímulos para você poder alcançar nessas titulações, né? E, para a preparação também, a dica que eu dou é para quem nunca fez discursiva começar também a olhar, entendeu? Começar a ver a estrutura das discursivas, das peças técnicas, entendeu? Porque a prova discursiva também tem uma capacidade muito grande de levar você, de pular você lá para cima, né? Então, é algo que merece também muita atenção. Muitas pessoas me perguntam, como é que eu começo a fazer uma prova discursiva? Eu falo assim, a primeira coisa é tentar dominar o conteúdo, né? Você precisa tentar ganhar conteúdo e depois partir para a técnica, né? Para fazer isso. Então, uma dica que eu também dou é você dar uma atenção especial também para se preparar quem nunca fez, quem nunca tentou fazer discursivas. Show de bola, vai. Bom, o Mestre Andretti passou aí. Um grande abraço para o Mestre Andretti. Valeu, prazer. Pessoal, eu também quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa uma hora aí de live. Vocês que ficaram até o finalzinho agora, muito obrigado pela participação, tá certo? Se decidirem fazer esse concurso, acelerem, não esperem mais notícias. É, não esperam mais. É hora que tem mais na preparação. Não tem tempo a perder, tá certo? Não tem tempo a perder. Quem quer estudar e não está sabendo como, está perdido, não está conseguindo, não está eficiente, qualquer coisa, procura a gente aí. A gente está lá na galera, na plataforma, na estratégia, então manda uma mensagem aí para o Vailman, manda para o Vailman estar podendo receber alunos. Eu vou começar uma curva dia 17, então fiquem à vontade, tá certo? Quem quiser fazer parte do nosso time, estamos juntos nessa jornada, contem conosco e vamos firme. Porque você pode acordar, dormir, dormir, meu amigo, ganhando nada e acordar ganhando 20 e tantos mil reais. E daqui a uns anos está ganhando 24, 25 mil reais em líquidos, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. O sacrifício é grande, mas a recompensa é maior ainda e é para o resto da vida, né? Isso mesmo, Bruno. O exemplo do Wagner. Muito obrigado a todos. Wagner, um grande abraço, irmão. Estamos à disposição. Obrigado, Bruno. E precisando de qualquer coisa, estamos por aqui. Depois vamos marcar uma saída aqui em Fortaleza, quando a situação melhorar. Isso, moramos na mesma cidade. Vamos marcar uma cerveja aí, uma cerveja aí no sábado à tarde, viu? Tranquilo, Bruno. Um abraço aí, gente. E também qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode mandar direct aí, puder esclarecer, tá, pessoal? Vamos aí. Beleza, pessoal? Valeu demais. Amém.